Fala galera, tudo bem? Eu sou o Jardel e esse é o Dicas da Natureza, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje aqui dando continuidade a mais uma etapa aqui de como começar um sítio do zero, uma das formas que eu escolhi, esse aqui é o vídeo 7, onde eu vou fazer todo um trabalho na área aqui dos fundos, que é o trabalho de roçagem, roçagem com trator. Estou aguardando o tratorista chegar e se você quer conhecer como vai ficar o resultado, então acompanhe o vídeo até o final. Pessoal, então a área do fundo, ela está uma área assim, com bastante erva daninha, usando outros termos, isso aqui seria um pasto degradado, porque o capim aqui, o boi saiu recentemente, tinha 11 novilhas aqui. Bora boi! Bora boi! Há uma semana atrás esse gado saiu daqui de dentro, e como nós estamos atravessando um período chuvoso, nesse período de seca, junho, julho, agosto, então aqui tem chovido bastante, e isso vai dar uma contribuída para o capim que tem aqui, para fazer uma rebrota mais vigorosa, sem o gado. Só que eu também sei que aqui, com certeza, não está um local excelente para capim. Então, uma das ações que eu vou fazer para esse ano de 2020, é fazer toda a roçagem dessa área, para que o capim tente retornar e diminuir um pouco dessas ervas daninhas aqui. E, talvez o próximo ano, aí sim eu vou fazer um trabalho de reforma, de pastagem. E, com certeza, nós vamos conhecer, porque eu vou estar dividindo com vocês esse conhecimento. Pessoal, é isso aí. O trator acabou de chegar aqui na área, e nós vamos dar início agora a esse trabalho. Agora vai iniciar o trabalho. O trator já começou a fazer as primeiras ações dele. Ele vai fazendo a roçada aqui no comprido, né? No sentido do terreno. E é isso aí. Vamos ver como que vai ficar aí depois o resultado. Pessoal, e o tratorzinho aqui está avançando no serviço, hein? Já deu para abrir, já deu para abrir a visão bem. Está bem legal aqui. E, de pouco a pouco, ele vai fazendo a roçagem, vai completando aí os blocos. Olha que bacana que está ficando. Olha só a diferença que já está dando aqui. Onde o trator já fez o serviço de roçagem. Já abriu a visão lá no fundo, você já consegue ver a cerca, né? Olha que bacana. E agora ele vai cair nesse pedaço aqui. E após o almoço, ele vai fazer a área maior. Que fica desse lado de cá. Saí para almoçar lá na cidade. Voltei e trouxe o almoço aqui do nosso amigo, né? Um batalhador aí do trator. E aí, olha o resultado que está ficando. Bem legal, né? Show de bola. Olha só. E o tratorzinho está rompendo na alta aí, hein? Pessoal, vocês não têm noção do frio que está aqui hoje. Justamente o dia que nós escolhemos para fazer a roçada aqui do terreno e ver uma frente fria. Está difícil ficar aqui e falar a verdade para vocês. Nós não somos acostumados com esse tipo de frio aqui no Espírito Santo aqui na cidade de Linhares. Só assim mesmo para passar o friozinho. Enquanto a máquina vai trabalhando. Já está acabando a primeira metade aí do terreno. E aí com esse todo frio aqui, olha. Uma fogueirinha para esquentar não faz nada mal, hein? Olha a diferença que está dando de um lado para o outro, olha. Desse lado para esse. Está ficando bem legal o serviço. Bom, achei um pouco demorado. Talvez é pela limitação da máquina, do trator. Com certeza uma roçadeira maior, um trator maior. O tempo aqui seria reduzido. Hoje o dia está bem melhor do que ontem. O céuzinho já abriu, né? E o resultado é esse aí que está ficando. Olha que bacana. Com certeza ficou bem melhor, né? E por meio dessas experiências que eu estou tendo aqui, eu descobri o seguinte. É cada vez melhor você, né? No meu caso aqui, né? Eu vou citar o meu exemplo. Eu não tenho condições de ter trator, de ter os implementos. Então nós precisamos alugar. E de quem você vai alugar isso aí? Se você comprou um terreno agora, está chegando na região, não conhece ninguém. Então busque conhecer as pessoas, fazer amizade com seus vizinhos. Que com certeza você conversando com um e com o outro, Você vai receber indicação de quem tem máquina, de quem faz o aluguel dessas máquinas. E foi assim que eu consegui, né? Com essa força aí dos vizinhos. E quanto que eu gastei para fazer esse trabalho? Será que compensou? Pessoal, eu calculei aqui um trabalho de seis horas. Eu errei feio, tá? Porque foram dez horas de serviço, né? Julgando o trator e o implemento, né? A roçadeira que ele estava. Agora, se fosse um trator maior, uma roçadeira maior, com certeza o tempo seria menor. Mas talvez o valor por hora seria mais caro. Então às vezes saí elas por elas, né? Eu paguei aqui noventa reais por hora. Então se deu dez horas, foram novecentos reais. Detalhe, eu trouxe vinte litros de óleo da cidade para o tratorista que ele pediu. E nós abatemos. E aí esse serviço no final acabou saindo por oitocentos reais. É interessante eu dividir esses valores com vocês. Porque se você estiver passando a mesma situação que eu, né? Precisar contratar um trator para isso. Você vai pagar aí por volta de noventa a cento e vinte reais. Geralmente é mais barato do que você pagar para fazer um arado na sua terra. Acabou de finalizar o serviço. Com toda certeza a contratação, né? O aluguel desse trator compensou muito. Faria tudo de novo. Porque o resultado ficou incrível. Bom, nós estamos vendo aqui por meio dessa imagem. É uma imagem antes do... O aspecto do pasto aí todo invadido por erva daninha. Dava uma visão bem ruim mesmo, pessoal. E agora, olha como que ficou o resultado, né? Ficou incrível. Com certeza compensou muito fazer esse trabalho. Mudou totalmente o aspecto visual da área. Não parece nem a área antes. É isso aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do tema, né? Se você gostou aí e está acompanhando junto comigo essa sete começando no Sítio do Zero, eu já vou te pedindo para deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Porque virão muitas e muitas dicas aí bacanas que podem estar te ajudando também aí no seu projeto. Beleza, galera? Um grande abraço e um beijo no coração de cada um de vocês.